Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por essa oportunidade tão especial de estarmos aqui para aprendermos mais da Palavra do Senhor. Uma saudação toda especial para você, professor ou professora da faixa etária dos pré-adolescentes, de 11 a 12 anos. Temos a oportunidade de aprendermos e assim transmitirmos mais da Palavra do Senhor para os nossos alunos. Nessa lição toda especial, na qual estamos trabalhando sobre preservando os valores cristãos, temos o privilégio de trabalhar com eles esses princípios, preceitos, normas que regem e conduzem a nossa fé fundamentada na Palavra do Senhor. Em um tempo de relativismo moral, em um tempo que a verdade para uns não é tida por verdade para outros, temos a oportunidade de mostrar os fundamentos, os alicerces, os princípios basilares que norteiam a nossa vida como crentes em Jesus. Nesta feita, temos a oportunidade, na lição de número 3, de estudarmos sobre vivendo pela fé. A nossa lição de hoje está embasada em Hebreus, capítulo 1, número 10, os versículos 38 e 39. Eu gostaria de frisar o versículo 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Versículo 39 também. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E a nossa Bíblia diz de hoje, se encontra em Hebreus, capítulos número 11 e o versículo número 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Pois, porque, quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe, e que recompensa os que o procuram conhecer o melhor. A nossa lição de hoje, como de costume, tem três objetivos principais. Que são eles, o primeiro, aprender que as Escrituras revelam a verdadeira fé em Deus. Eu trago como sugestão de interação e dinâmica em sua sala de aula, um algo que temos feito aqui em nossa EBD no Tempo Central, vez por outra com os pré-adolescentes. Nós avisamos para eles alguns dias antes, ou pelo menos de um a dois dias antes, e se possível um domingo antes, para eles estudarem o subtópico da lição. Seja, por exemplo, o tópico 1, a letra A, o tópico 2, a letra B, ou o tópico 6, a letra C, dividimos entre os alunos, proporcionalmente, cada um fala um tópico de acordo com aquilo que eles puderem. Leiam, explicam, trazem exemplos ou resumo do que aprenderam, e assim eles vão participando. Assim eles vão interagindo e também aprendendo a desenvolver. Lembre, nenhum de nós estamos aqui para sempre na sala de aula. O nosso tempo passa, o tempo chega, e nós precisamos prepará-los para assim também desenvolver. Assim como alguém nos deu uma oportunidade, assim como alguém nos deu um voto de confiança, seja você também o canal de Deus para o seu aluno aprender, desenvolver e também participar. Como sugestão para estímulo, para que eles possam ler a palavra do Senhor. Sabemos que a vida deles também é corrida por conta de escola, às vezes de curso, e também os compromissos da igreja. Lembre de colocar no grupo, se possível num grupo do WhatsApp, os versículos diários, para que eles possam ter o hábito de ler pelo menos um versículo da palavra do Senhor durante a semana. E assim, criem um costume, melhor dizendo, de ler a palavra do Senhor, de ter um tempo com as Sagradas Escrituras, e assim, uma intimidade maior com Deus através da palavra. Partindo desse pressuposto, a nossa lição, ela nos dá a oportunidade de apresentarmos para ele um dos princípios fundamentais de nossos valores cristãos. Um dos fundamentos e princípios basilares de nossa fé e nossa vida com Deus, que é justamente a fé. Não é uma fé irracional. Aqui nós teremos esta oportunidade de trabalhar. Nem tão pouco uma fé sem fundamentos, mas uma fé fundamentada em ideais, uma fé fundamentada em princípios, e acima de qualquer coisa, uma fé alicerçada na palavra de Deus. Partindo desse princípio, partindo desse pressuposto, nós entendemos então que a nossa fé tem um fundamento sólido, tem uma raiz, tem um alicerce. E é justamente a palavra do Senhor que é este fundamento, que é este princípio. Nós não cremos aleatoriamente. Nós não cremos por crer. Mas nós cremos baseados na palavra de Deus. O comentarista faz questão de iniciar a aula apresentando isso. De iniciar justamente conhecendo o mar de Deus, detalhando esse princípio. Em que está fundamentada a nossa fé? A fé, conforme nisso escritou os hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, mas está alicerçado na fé em Cristo. Está alicerçado na palavra de Deus. Partindo então desse pressuposto, entendemos que a fé é verdadeira quando ela está fundamentada em Deus e em sua palavra. Daí entramos no primeiro tópico de nossa lição, a verdadeira fé em Deus. Aqui já extraímos o primeiro princípio de nossa aula que você precisa deixar claro para o seu pré-adolescente. Que somente por meio do conhecimento, do estudo e se debruçando a refletir e a meditar e principalmente a praticar a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, nós podemos desenvolver uma fé madura, verdadeira, fundamentada e principalmente que não é levada pelos ventos de doutrina, nem tão pouco fragilizada pelas circunstâncias da vida. Entendendo isso, essa fé só pode ser despertada por meio deste conhecimento da palavra do Senhor. Por isso que ele inicia dizendo, Deus fala conosco por meio da palavra, o subtópico A do tópico 1. E a gente aprende isso em conta de diversas passagens bíblicas que nos mostram este princípio. Um deles é Romanos capítulo número 10 e o versículo 17. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Através da palavra, nós podemos então entender primeiro a vontade de Deus para nós e por consequência como vivermos esta vontade e também termos uma vida que agrade ao Senhor e nos aproxime dele. Esta fé não somente é uma fé teórica, pelo contrário, é uma fé que nos move a tomar atitudes, é uma fé que nos move a tomar decisões. E uma delas é o estreitamento de nossa comunhão e intimidade com Deus, o que encontramos no subtópico B e no tópico 1. A verdadeira fé e o relacionamento com Deus. Ao passo que desenvolvemos uma fé verdadeira e ela é gerada em nós através da palavra, ela nos move e nos traz para perto do Senhor. Entenda isso e deixe isso bem claro. Uma fé que não nos aproxima de Deus não é uma fé verdadeira. Uma fé que não nos conduz a viver em santificação é uma fé teórica. Uma fé que não nos move a oração, a leitura da palavra, ao amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é uma fé apenas de palavras. Mas uma fé verdadeira, ela nos traz para perto de Deus e nos move a viver uma vida de intimidade com o Senhor. Por isso que também está escrito no versículo 6 do mesmo capítulo 11 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador, que recompensa aqueles que o buscam. Aqui também vale deixar um segundo princípio para nossa aula. Nós não podemos nos aproximar de Deus ou buscar desenvolver uma fé verdadeira baseada em interesses, baseada em nossas próprias vontades, baseada em nosso próprio querer. Não. Quando nos rendemos a Cristo e desenvolvemos uma fé verdadeira, entendemos que a vontade dele é que prevalece, que o querer dele é que prevalece. E que assim, aliando a nossa vontade com a vontade dele, nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme vemos em Romanos capítulo 12 e o versículo 2. A nossa fé não pode se limitar apenas a momentos de crise, mas uma fé que é estimulada pelo desejo de conhecer a Deus, de viver a vontade de Deus. E principalmente de levar o reino de Deus, os preceitos de Deus e o amor de Deus para o mundo que está carente de Deus e de salvação. Fechando este primeiro subtópico, na fé não há dúvida. Precisamos entender isso. Tiago deixou bem claro isso no capítulo 1 e o versículo 6 do seu livro. Que aquele que duvida, ele é semelhante às ondas do mar, levado e impelido pelo vento. Nunca alcança a vontade do Senhor, nunca recebe por concretude aquilo que pede, porque não tem certeza. Ele é duvidoso, ele é incrédulo, mas que a gente possa aprender como Jesus disse. Não devemos ser incrédulos, mas crentes, convitos que o nosso Deus, ele é poderoso e que ele nos ouve. E com fé, nós alcançamos de sua parte bênçãos e grandes maravilhas e principalmente o cumprimento da promessa. Pode aqui levantar um questionamento, mas por que crer em Deus? Mas como não duvidar se eu não vejo o Senhor? É a certeza de que ele é fiel, de que ele não falha e principalmente de que ele não muda. Em Malaquias, no capítulo 13, o versículo 6, ele disse isso. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Moisés, narrando o relato no livro de Números, no capítulo 23, o versículo 19, ele também disse que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, nós devemos confiar e ter fé no Senhor, sem jamais duvidar. Câmbio de nossa lição, o segundo tópico nos mostra que a Bíblia ensina a viver pela fé. Mas o que seria este viver pela fé? O que o escritor aos hebreus queria dizer a respeito disso quando citou Abacuque, no capítulo 2, que fala que o justo viveria pela fé? Ele queria expressar justamente uma vida de confiança em Deus, uma vida de fidelidade e lealdade com o Senhor. Mesmo não vendo a Deus, mesmo contemplando as dificuldades, mas sabendo que Deus, Ele é justo, que Deus, Ele é fiel, que Ele cuida de nós e que precisamos ter uma vida de comprometimento com a sua vontade. Entendo e deixo isso bem claro. Viver pela fé não é cruzar os braços e esperar do céu acontecer as coisas. Viver pela fé é tomar atitudes, assumir posicionamentos, tomar decisões, pautar a vida na vontade do Senhor, em sua palavra e nos direcionamentos de Deus, vivendo sempre como Cristo quer que a gente viva. Em confiança, comprometimento, rendição total à vontade e aos projetos de Deus e lealdade ao Senhor e à sua palavra. Isso é viver pela fé. Também precisamos deixar claro isso que encontramos no primeiro subtópico do tópico 2. Viver sem recuar na fé. O escritor Os Hebreus deixou bem claro isso, que nós vivemos pela fé. E se recuarmos, se retrocedermos, a alma do Senhor não tem prazer em nós. E ele deixa claro que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram, que permanecem para a conservação da alma. Mas então, como podemos viver pela fé sem recuar? Aprendendo com o que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos filipenses, no capítulo 3, os versículos 13 e 14, Quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é uma vida presa ao passado, preso aos erros, preso às coisas que não deram certo, mas focado em Cristo, focado em sua vontade, focado em sua palavra e nas suas promessas para nós. Assim podemos progredir, avançar, desenvolver e principalmente perseverar na fé e aguardar a bendita promessa de redenção, que é a volta de Jesus. E também permanecer com os olhares fixos em Cristo. Um exemplo claro disso é Pedro, em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Ele desce do barco, até dar alguns passos, olhando para Jesus em meio à tempestade. Mas quando ele tira o foco, quando ele duvida, quando ele deixa o medo tomar o seu coração, a fé vacila, o medo toma e ele começa a afundar. Mas o segredo está em permanecer com os olhos fitos em Cristo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12 e o versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Outro adendo e ponto muito importante que podemos trabalhar em nossa lição é justamente o que encontramos na letra B do tópico 2. Tudo é possível pela fé. Aqui precisamos lembrar aos nossos pré-adolescentes o poder, a grandeza e a magnitude e majestade do nosso Deus. O anjo disse a Maria em Lucas no capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Jesus disse aos discípulos em Mateus capítulo 19, versículo 26, falando sobre o perigo das riquezas e a salvação daqueles que podem colocar o seu coração nos bens e tira do Senhor. Quando os discípulos param e dizem, então quem pode ser salvo? Jesus disse, isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. E a gente encontra, a própria lição nos mostra, o relato de um milagre que Jesus cura e liberta um jovem que era atormentado por um espírito maligno, conforme encontramos em Marcos capítulo 9, melhor dizendo, dos versículos 14 e 26, confisar em detalhe para o versículo 23, que Jesus disse, não seja incrédulo, tudo é possível ao que crê. Só basta termos fé, acreditarmos e depositarmos toda a nossa confiança no Senhor, que é possível e tem poder para fazer todas as coisas segundo e conforme a sua vontade. Fechando a nossa lição de hoje, o resultado da fé em Jesus, esta fé é, como eu falei, não teórica, mas é prática e ela gera em nós, primeiro, uma paz em meio às aflições. Deixe claro isso, esta paz não quer dizer a ausência de problemas, esta paz não quer dizer a ausência de conflitos, nem tampouco de dificuldades. Jesus foi categórico em dizer em Mateus, em João, melhor dizendo, no capítulo 16 e o versículo 36, que no mundo teríamos aflições, João, capítulo 16, versículo 33, melhor dizendo, que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, ele vencer o mundo. Entendemos, então, que as dificuldades fazem parte, mas a fé em Cristo promove em nós uma paz que transcende e excede o entendimento, conforme disse Paulo em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 7. E esta fé, ela promove em nós a justificação, ela nos conduz à salvação e traz ao nosso coração a paz com Deus, conforme encontramos em Romanos, no capítulo 5, e o versículo 1, justificado expôs mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Fechando a nossa lição, esta fé promove em nós um padrão diferenciado de amor. Ela nos move a andar na contramão do mundo e na perspectiva de Deus, na contramão do sistema mundano, que só é regido e guiado pelos seus próprios interesses, por troca de favores, que ama alguém em troca de receber algo, que só age visando ser beneficiado, esta fé nos move a vivermos inconformados com esse sistema e amoldados à vontade de Deus e principalmente tratando as pessoas e cuidando das pessoas em amor, conforme Cristo nos ensinou. Que Deus te abençoe, te ajude e te conduza nessa aula tão especial que seus alunos possam ser estimulados e movidos a viver pela fé, a andar pela fé e a ter a cada dia a sua fé acrescida, aumentada pela palavra do Senhor através da oração, da leitura e da vivência com Deus. Antes de sair da aula, não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário e de compartilhar para que mais vidas possam ser abençoadas. Deus te conceda uma aula abençoada e te ajude em tudo e até a próxima aula. que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou o nosso celular ou nosso celular. 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.